MG Town. Men going their own way. Quem é que já ouviu falar deste termo? O tema que vos trago hoje é precisamente esse. A capacidade, a possibilidade de um homem poder crescer, evoluir, progredir, tornar-se melhor, mais forte, mais capaz. De forma independente. Sozinho. Com o seu foco. Com o seu propósito. Para prosseguirmos com este vídeo é importante percebermos o que é que é o macho alfa. O macho alfa é o homem dominante. É aquele que, quando chega, qualquer pessoa percebe que ele tem poder. Que ele decide. Que ele controla. Que ele domina. Esses homens são especialmente treinantes. Esses homens são especialmente cobiçados. Porém, são também aqueles que são capazes de ficar mais tempo na sua jornada. Sozinhos. Trata-se de uma progressão interior. Trata-se de uma evolução pessoal. Trata-se de saber apreciar a jornada como pessoa, como ser. Para depois, no momento certo, poder fazer essa jornada com alguém a seu lado. Um verdadeiro macho alfa é fiel a si mesmo, acredita nos seus princípios e sabe para onde vai. Não precisa de ninguém a seu lado. Todos aqueles que estiverem ao seu lado terá de ser com o intuito de acrescentarem valor. Carência é algo que não lhe diz respeito. Todos nós recebemos linguagem corporal e não corporal diariamente de pessoas que nós sabemos que têm interesse em nós. E nós podemos dar asa que isso desenvolva ou não. Aqui a diferença é que um macho alfa não precisa de desenvolver isso. Excepto quando encontrar, quando perceber que tem a pessoa certa diante de si. Enquanto que um macho beta, alguém mais carente, com maior necessidade de atenção e de partilhar a sua vida com alguém, rapidamente vai cair nessas tentações. Estas analogias ao reino animal são essenciais para percebermos muitas das coisas do nosso dia-a-dia. Por isso lembrem-se destes dois exemplos e não precisamos de ir mais longe. O leão e o lobo não são animais que carecem de estar rodeados constantemente. No entanto, eles são os alfa. Eles são os machos dominantes, onde estiverem. E é isso que é preciso percebermos. Um homem não tem necessariamente de estar rodeado. Um homem não tem necessariamente de estar acompanhado. Um homem não tem necessariamente de percorrer a sua jornada, como uma mulher a seu lado. Tem sim de percorrer a sua jornada com um propósito bem vincado. E garantir que quando se envolve, envolve-se com a pessoa certa. Faz parte errar. Faz parte cair em tentações que muitas vezes não são as certas. Isso é aprendizagem. Mas são essas mesmas relações que não deram certo. As mulheres que tivemos na nossa vida, que não se tornaram a mulher da nossa vida. E que nós percebemos que não era aquela a pessoa certa para estar ao nosso lado na nossa jornada. O que vão fazer? Chegarmos à pessoa certa. É o facto de termos passado por isso uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Que quando chegarmos à décima primeira e percebemos que sim, esta é a mulher da minha vida. Esta é a pessoa certa para estar ao meu lado nesta jornada. E essa pessoa, quando chegar, não foi por acaso. Foi porque passámos por todo um processo que nos levou àquele dia, àquele momento, àquela hora, àquela pessoa. Esta jornada é fascinante, sobretudo quando conseguimos compreender isso. A melhor mensagem que posso vos deixar aqui hoje, a minha forma de ver a vida, a minha forma de pensar, a minha forma de estar. Não caiam em tentações. Não entrem em relações por carência. Nunca, jamais. Quando entrarem numa relação, entrem porque sentem uma verdadeira atração por aquela pessoa. Mas mais do que isso, mais do que a atração sexual, do que o desejo carnal. Entrem nessa relação porque sentem que têm ali uma pessoa para a vossa vida. Até lá. A melhor pessoa que podem ter convosco são vocês mesmos. Numa jornada pessoal, profissional e de sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho